Olá, tudo bem? Então, vamos começar a palestra com a Cloud com a parte CloudStack. Então, antes de começarmos, eu vou me apresentar. Eu sou um mero sysadmin. Estou trabalhando com o universo Linux Open Source há praticamente 17 anos. Quando comecei a estudar, já fui direto para o Linux e depois não saí mais. Eu contribuo bastante com Fedora Project, com a distribuição Fedora, fazendo testes, analisando pacotes, dando suporte, enfim, contribuo bastante. Também sou um apreciador de uma boa cerveja. Quem não gosta de uma cerveja? Também gosto do universo gamer. Então, jogo bastante esse Souls-like aí. Sou grande fã de Dark Souls. Gosto da franquia Dark Souls. Muito boa mesmo. Então, vamos falar sobre o Apache CloudStack. Então, para quem não conhece, vai ficar conhecendo um pouquinho do Apache CloudStack. Ele é um, vamos dizer assim, eu não digo concorrente, mas uma alternativa ao OpenStack. O pessoal conhece muito o OpenStack, mas também tem o Apache CloudStack. Então, todo mundo conhece o OpenStack, então vou apresentar o Apache CloudStack, que é uma alternativa, né? Para quem queira, gostaria de ter uma, na sua infraestrutura com Primes ou na nuvem. Bom, sobre o Apache CloudStack, ele é da fundação Apache, ele nasceu lá dentro e, desde então, vem amadurecendo, amadurecendo e hoje ele está na versão 4.17.1, uma versão LTS, né? Já está disponível já. Ele é OpenSource, né? Então, tem bastante gente que contribui bastante também. O Apache CloudStack, ele é um orquestrador. Ele vai orquestrar toda a tua infraestrutura, né? Parte de redes, teu compute, storage, ele vai orquestrar tudo isso para ti. Ele é escalável, flexível, seguro, né? Então, não tem muito o que dizer. Ele é totalmente monolítico, né? Por exemplo, comparando ele com o OpenStack, o Apache CloudStack, ele é monolítico. É tudo ele ali, tudo ele. É o Apache CloudStack e mais um banco de dados, MariaDB ou MySQL. Qualquer um dos dois, ele trabalha muito bem, né? A vantagem, ele também trabalha com vários hipervisores, né? Com Xen, Xcp, KVM, com VMware. Mas no caso do VMware, tu tem que ter a... Tem que ser licenciado, né? Tu vai ter que usar o Vsphere ali. Porque o Apache CloudStack, ele vai conectar no Vsphere para fazer toda a orquestração do VMware. Então, tem que ser... Tem que ter essa... Licenciado ali, tudo certinho para ele poder fazer toda a orquestração. Infraestruturas da Code, tu pode utilizar, né? Por exemplo, tu pode subir uma instância ali, usando o Terraform. Pode usar também o Ansible. Pode usar o Packer para criar templates, né? No caso do Ansible, tem bastante módulos do Apache CloudStack. Então, tu também pode usar somente o Ansible, somente o Terraform, Packer. Ou pode usar toda a combinação dessas ferramentas para a tua administração ali, para te auxiliar. Para ser uma maneira mais rápida de provisionar uma máquina virtual, criar onde já deixar um template já ok. Então, bem tranquilo. E também agora, ultimamente, ele já vem com CloudStack e Kubernetes Service. Então, tu pode provisionar, né? Caso queira, né? Um cluster de Kubernetes para ti dentro do Apache CloudStack. Né? Isso vai de cada um, né? Tem um pessoal que prefere subir ali o seu próprio cluster. Já tem ali tudo certinho, né? Como eu falei com infraestruturas da Code, o pessoal já tem lá todos os seus códigos já prontinho para subir. E tem essa outra alternativa, né? Do Apache CloudStack, ele prover para ti também o Kubernetes ali, para ti poder trabalhar ali. Então, fica a gosto de cada um. Mas o CloudStack já oferece isso aí já, já para vocês. Eu vou falando ali, mostrando aqui, como eu já falei ali, que ele trabalha com vários improvisores. Shen Saber, VMware, KVM, LXZ, Hyper-V, com Shen Project, Embraer Metal. O que eu mais vi o pessoal trabalhar é com Shen Saber, VMware e KVM. Ele trabalha com bastante conhecimento e supervisores, né? No Apache CloudStack, tu também, vou falar logo adiante. Tu também pode ter no teu ambiente, né? Um pod ali com Shen Server, né? Ou XCP. Tu pode ter um outro pod com VMware. Pode ter um outro pod com KVM, né? E prover. Dependendo da infraestrutura, não. Ah, dependendo das aplicações, né? Ah, tá homologado só para rodar em VMware. Ah, só para rodar em KVM. Então, consegue trabalhar com vários improvisores também, caso queira, na tua mesma infraestrutura. A questão da storage, né? Tu pode ter um disco local, pode trabalhar com a SCSI, com FC, INFS, CIFS, SMB, com CEF, ClusterFS, né? Aí tem a observação ali, storage primário e o storage secundário. Vamos lá. O CloudStack trabalha com dois tipos de storage. Storage primário, que tô olhando ali no desenho ali, analogia ali, é onde fica armazenada o disco da VM mesmo. O disco. E o storage secundário, ele só vai armazenar ISOs, templates, snapshot, né? Então, templates, tudo isso é no storage secundário. Então, ele pode ser configurado via NFS, CIFS, MB, Swift, S3, né? E o storage primário, né? Onde que ficam os discos da VMs, né? Vamos lá. Um detalhezinho do storage primário. Então, tu pode ter vários storage primário e vários storage secundários. No caso do storage secundário, tu pode ter vários e na hora que tu salvar uma ISO ou na hora que tu fizer um snapshot ou criar um template, o CloudStack, ele vai alternar isso aí entre os storage secundário. Então, às vezes, ele pode salvar no primeiro storage secundário. Depois, novamente, fazer uma gravação no primeiro storage secundário. A próxima gravação ali de uma ISO, um template, ele vai pro segundo storage secundário. Aí, ele que vai fazer isso pra ti. Tu não vai escolher, ah, quero ser nesse storage secundário ou nesse... Não. O CloudStack vai fazer isso pra ti, pra ti não se preocupar. E o storage primário, por exemplo, tu pode colocar tags nele. Por exemplo, eu tenho um storage primário, por exemplo, ali um disco local. Supor ali, discos locais. Eu tenho três discos locais ali na minha máquina física. Um deles é um HD normal, o outro é um HD SAS e o outro é um HD SSD. No meu storage primário, ali eu posso colocar as tags na hora que eu for adicionar o storage primário. Ah, adicionei o primeiro storage que é um HD. Aí eu posso colocar uma tag ali, HD. Aí eu vou adicionar o segundo storage primário, que é um disco SAS. Aí eu já vou colocar uma tag, disco SAS. É um exemplo. E o próximo eu vou colocar ali, SSD. Porque na hora que tu vá fazer, profissional uma máquina ali, nas ofertas de serviços, ali na parte de discos, tu pode selecionar o disco lá, um disco SAS ou um disco normal ou um disco SSD. E com as tags vai ficar melhor para te visualizar. Então não vai ter problema nenhum. Então é bem tranquilo assim. E a parte de rede, então, vários tipos de rede. Vai trabalhar com isolamento, com firewall, SLB, com vários SDN, vai ter VPN. Então é bem tranquilo assim, a parte de redes também. Então eu vou mostrar aqui como é que é um pouco a arquitetura do CloudStack. Vamos começar pela região. Então tu tem ali no CloudStack a região. Ele é bem similar na AWS, né? Como a primeira unidade de implementação de uma cloud. Consiste em zonas de disponibilidade. Então tu vai ter essa tua região. Pode ser, por exemplo, teu data center. Pode ser uma cidade, um estado, né? Enfim. Depois temos ali a zona. A zona de disponibilidade. Geralmente pode ser data centers distintos. Por exemplo, uma zona. Por exemplo, eu tenho a região aqui. A região é a cidade de Porto Alegre. Aí eu tenho aqui uma zona. Essa zona pode ser o que? Pode ser o Beira Rio. Eu posso ter uma outra zona na arena. Então eu posso ter duas zonas dentro da região. Depois, logo abaixo, teremos ali os pods. Que no caso, poderia ser os hacks de um data center. Por exemplo, eu posso ter um pod. Um hack, por exemplo. Eu posso ter um pod. Pode ser com hipervisores diferentes. Por exemplo, eu posso ter um pod. somente com VM. Então não vai ter problema. O cluster ali, ele é um grupo de máquinas, né? Tudo com o mesmo tipo de hipervisor, né? Compartilhando o mesmo storage primário. Como eu falei, o storage primário é onde guarda ali os discos da VM. Então, ele sempre vai estar atrelado ao hipervisor, né? Então, se tu tem um pod, um hack ali. Que é o teu pod somente com VM. Então, tu vai ter ali o storage primário. Que vai ser onde tu vai prover ali o storage onde todos os discos das VMs vão estar armazenados ali, né? E depois abaixo, tu tem os hosts físicos, né? E o storage primário, né? Como eu falei ali, o storage ali, onde fica os discos das máquinas virtuais, né? Ele pode ser local em cada host, ou ele pode ser um storage compartilhado, como a NFS, a Scrums, o Fibrechain, etc. né? Então, conforme é o teu hipervisor também, né? E o segundo storage, o storage secundário, né? Ele é compartilhado dentro da zona, né? Então, como eu falei, eu tenho uma zona no Bear Hill e outra na Arena. Então, no Bear Hill ali, eu vou ter ali um storage secundário pra toda a zona ali dentro. E na Arena do Grêmio eu vou ter um outro storage secundário também pra toda aquela zona ali. Como eu falei, aquela storage secundário, né? Ele vai estar atrelado à zona. Então, como eu falei, ele vai guardar somente as ISO, snapshot, né? Ele pode ser utilizado via NFS, via Swift, né? Eu posso também ter uma replicação entre as zonas, né? Então, eu posso replicar isso, até mesmo com uma questão de segurança, né? Então, por exemplo, eu posso ter uma ISO ali, por exemplo, do RedHash, do Ubuntu, Dega, né? E essa ISO, ele vai ser compartilhada nos pods, né? Então, pra mim, não ter essa informação duplicada, né? Imagina, um espaço que vai... Tem ali um monte de ISOs ali, tudo ocupando espaço e replicado ali em cada pod ali. Então, ele já vai suprir tudo, então não vai ter problema, então. Aqui, como eu falei, né? Tem uma região, dentro dessa região, tu tem ali um... Tem um servidor de gerência do CloudStack com um banco de dados, né? Ele vai gerenciar a zona, o pod, o cluster. E visualmente ali, ó... O storage secundário, ele fica dentro da zona. Então, tu tem... Tu pode ter N pods, né? Todas utilizando o mesmo storage secundário, compartilhando as ISOs, e armazenando templates, snapshot, né? Então, ajuda bastante. A questão da espaço. E dentro do pod ali, que tem o teu cluster, que é um... Um host físico e o... Storage primário. Que pode ser um storage ou pode ser discos dentro da... Dentro das máquinas. Aí tu usa o... O software pra... Pra... Pra criar os storage de sua preferência, né? Conforme... Né? Ah... O hipervisor, né? Né? A configuração do hipervisor que... Que tem esse suporte. Né? Então... É bem... É bem... Tranquilo, assim. Não tem muito... Não tem muito mistério, assim. É bem... É bem tranquilo. Aqui, só um... 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 Um panorama, né? Sobre a região. Sobre as zonas. Né? Pode. O cluster. Né? Então, como eu falei, né? O storage secundário tá atrelado a zona. Então, posso ter várias zonas. E ele sempre vai ter ali o seu... Storage secundário. Né? Se tu quiser fazer replicação entre as zonas, também pode fazer. Né? Tu pode começar a tua infraestrutura... Né? Com uma configuração... Mínima. Utilizando um servidor de gerência. E outra de hipervisor. Né? O servidor de gerência ali. Vai ter o Apache Cloud Stack instalado. O banco de dados. Né? Aí ele vai... Ele vai orquestrar tudo pra ti. Aí tu vai subir uma máquina com o hipervisor ali. Vai configurar a rede. Storage primário. Storage secundário. Né? As redes. Tudo, tudo certinho pro Cloud Stack gerenciar tudo pra ti, né? É... Quando for... É... Começar a trabalhar. Sempre tem que ter aquele pensamento da expansão, né? É... Então... Trabalhar numa estratégia melhor. Né? De criar. Né? De se trabalhar tendo condições de expandir, né? Depois tu vai... Vai adicionar mais um outro... Outra máquina com hipervisor. Duas ou três. Aí o teu servidor de gerência já vai... Seria o ideal colocar mais um outro servidor de gerência. Pra não ter problema nenhum. Né? Que... Sempre é bom, né? É... Usar... Né? Ter uma redundância, né? Por exemplo, se caiu tua máquina de gerência, se a tua infraestrutura toda está up e funcionando, tu não vai conseguir gerenciar. Tu não vai conseguir parar, reiniciar, é... Alterar uma configuração, não vai conseguir. Já que o servidor de gerência está offline. Mas se tua estrutura estiver no ar, não vai ter problema nenhum. Né? Então sempre tem que ter esse... Esse pensamento. Se tu tem uma máquina, tu não tem nenhuma. Se tu tem duas máquinas rodando, tu tem uma máquina só. Então sempre tem que ter esse pensamento de trabalhar em redundância, né? Pra poder deixar o máximo por cima possível o teu ambiente uptime. Pra não ter problema de downtime. Conforme o teu negócio, né? Tem que pensar como é que é o teu negócio. Né? Se vai... Porque dependendo do... 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 Do negócio, né? Cinco minutos de downtime já é um prejuízo enorme. Né? Conforme a empresa que era. Então como eu falei, se tu vai começar com uma instalação, uma configuração simples. Tu vai ter um servidor de gerência. Tu vai ter um banco de dados. Pode ser na mesma máquina. Pode ser máquinas separadas. Não tem problema. Geralmente o pessoal configura dependendo da infraestrutura na mesma máquina. Né? E conforme vai crescendo o seu ambiente, depois eles separam esse... Esse... Essa parte do banco. Fica um outro host. O CloudStack fica um outro host. Né? E uma... Outra maneira de... De configuração é tu ter vários servidores de gerência. E tu tem um servidor banco de dados. Tu pode ter dois. Pode ter um banco de dados com replicação. Tu pode ter... Um banco de dados primário e um backup. Aí conforme... É a tua necessidade. A tua configuração. Como é que tu gostaria, né? Então tu... Tu pode trabalhar assim. Não tem... Não tem problema. Até o ideal. Tem... Tem... Geralmente dependendo dos projetos que eu trabalhei. Geralmente o mínimo que a gente começava era com dois servidores de gerência. E com um banco de dados com replicação. Então sempre se um servidor de gerência cair ou um servidor do banco cair. Tinha um... Tinha um outro que ia continuar o uptime. E também a gente... Trabalhamos... Dependendo da... Da infraestrutura. Né? A gente deixava um banco no mesmo servidor do Cloud Stack. Né? Então... O servidor às vezes tem muito recurso. Né? Memória. CPU... Alto. Então... A gente deixava na mesma máquina ali. Não tem problema. Mas pode deixar separado. Não tem... Não tem problema nenhum. Aqui um outro exemplo ali. Tu tem vários servidores de gerência. Um banco de dados primário. Ndbackup. Tu pode ter também um load balance. E geralmente o que eu mais utilizo é o HProxy. Então... Simples. Né? Um HProxy com o Kika Live. Ali não tem problema, cara. Funciona. 100%. Não tive... Não tive problema nenhum. Então... Né? Até mesmo... É... Manutenção de hardware. Que já aconteceu. A gente foi lá. Desligou o servidor de gerência. Né? O pessoal foi lá. Trocou os discos. Desligamos. Ou... Ajustaram memórias. Ligamos. E assim foi. Então trabalhando dessa maneira tu não tem... Não tem problema. Até... Até é bom. Para algum trabalho de hardware. Que precisa de alguma manutenção de hardware e tal. Então a gente vai lá. Desliga. E o ambiente continua acessível. Sem problema nenhum. Uh... Tu pode... Como eu falei, né? São duas configurações sim. Tu pode utilizar uma rede flat. Né? Ou pode utilizar uma rede mais avançada. Aqui uma... Uma... A questão de redes mais simples, né? Tu tem ali uma... Tudo... LR2 não tem problema. Tu vai ter ali um... Na tua borda ali tu vai ter um firewall. Vai ter um switch. Né? Tu vai ali... Tu vai ter um servidor de gerência do CloudStack. Tu vai ter ali um... Um storage. Né? Tu vai ter ali, por exemplo, configurado ali um... Um vCenter, server e tal, né? Tudo licenciado. Né? E tu tem ali teus hosts ali com VM, né? E utilizando o Apache CloudStack pra orquestrar tudo aquilo ali. Então... Uma rede simples assim, né? Uma infraestrutura simples. O Apache CloudStack também funciona tranquilamente. Né? O orquestra pra ti sem problema nenhum. Né? No momento que tu vai querer subir uma instância. Tu vai... Provisionar. E ele vai fazer tudo pra ti. Errer. Vai... Deixar a rede pra ti. Vai... Subir ali no... No... Host... Que... Que ele... Achar melhor. Vai subir e não vai ter problema nenhum. Né? Então... Não precisa tu escolher qual é o host que... 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 Ah! Vou subir nesse host que tem... Tem recurso ainda. Não. No Apache CloudStack sabendo que tem recurso sobrando. Ele vai ali e provisiona ali a instância. E... E... Dá um ok pra ele provisionar. Ele vai fazer tudo pra ti. E... E... Já era. Então... Não precisa ter esses cuidados assim. Ele já vai fazer tudo pra ti. Né? 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 E aqui uma configuração um pouco mais avançada. Né? Né? Como eu falei ali. Mostrando a imagem. Tu tem dois pods. Né? Então... Em cada pod ali ele vai ter o seu... Storage primário. Né? E... Aí tu vai ter ali um... Um outro... A parte de gerência ali. Com o Apache CloudStack. Tu vai ter os storage secundários. Né? Ali um exemplo. Tu tá usando o vCenter Server ali. Né? Mas tu pode ter um pod ali com Vembre. O outro tu pode ser KVM. Né? Então... O que vai ser comum entre o pod1 e o pod2 vai ser o storage secundário. Né? Por exemplo, eu vou colocar uma ISO ali de um... De um Ubuntu. Eu posso subir o Ubuntu tanto no pod1 como no pod2. Né? No momento que eu vou provisionar uma... Uma VM, uma instância. Eu vou verificar ali na... Na hora de provisionar. Ah! Vai ser com qual... Qual o hipervisor. Vembre? KVM? Ah! Vai ser no KVM. No momento que eu... Informar que vai ser... Que o hipervisor que eu vou utilizar é um KVM. Automaticamente ele já vai... Identificar que é no pod2. E vai fazer... Tudo... Tudo pra ti ali. Né? Então não vai ter problema nenhum. Então tá aí o... Que é um padrão que sempre seguimos, né? Então é esse aí. O Apache Cloud Stack, ele trabalha com... 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 Três tipos de... System VMs. Né? São três tipos que eu vou falar um por um aí. Da agora. O que que essas... System VMs são? É... É pra gerenciar as imagens. Tipo tu... Tu... Fazer um upload de uma ISO. Tu... Fazer um template. Onde tu conectar. Tu subir a instância ali. E tu clicar ali no console. Ele abrir o console como se tu estivesse na frente... Do... Da máquina mesmo. Serviços de rede. Por exemplo. Tu vai adicionar ali uma... Uma... A VM já tá ok. Né? Tu vai adicionar uma chave SSH. Tu adiciona a tua própria chave SSH na instância. Tu manda reiniciar a máquina. A máquina já vai reiniciar. E... E... Já vai botar tudo certinho. Já vai... O Cloud Stack já vai adicionar. Né? A System VM já vai adicionar aquela... A tua chave SSH dentro lá da instância. Já pra nenhum problema. É... Serviços de redes. Pra te... Fazer a... A... Configuração... Configuração de redes. Liberar NAT. Portas. É... Firewall. Enfim. Essas configurações vão... E... Todas essas System VMs são... Stateless. Ou seja. Elas podem... Podem... Podem ser... O momento que elas forem... É... Excluídas. Destruídas. Ela é automaticamente recriada novamente. Então... Sempre... Vai... Vai ser recriada. Né? Então tu vai ali. Tu... Para... A System VM. E tu manda... Remover. Aí tu vai remover. Vai excluir. E automaticamente ele vai ser recriada novamente. Não tem... Não tem... Problema nenhum. Então é bem... Bem tranquilo. Né? Então... Começando pela... É... System VM de storage secundário. Né? Ela é uma... 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 A função dela... É... Importar e exportar templates. É... Isos. Né? E... Trabalhar ali com... Com os volumes. Né? Migração de volume entre os storage... Primário. Né? Que ele vai... O uso secundário. Para fazer esse... Essa alteração. Né? Entre os volumes de storage primário. Né? Por exemplo. Tu tem ali o... Um... 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 Teu banco de dados. Tá? Num disco... Sass. E tu quer mudar ele pro... Pro... Né? Essa System VM. Que vai fazer essa jogada para ti. E vai usar o storage secundário. Pra fazer essa jogada aí pra... Pra ti. E é a mesma coisa, né? É... Stateless. Né? Então... Se... Porventura algum problema. Tu não conseguir acessar. Ou... Deu algum... É... Algum bug. Alguma coisa. Travou. Tu pode ali remover. E ele vai recriar novamente. É... Essa... System VM. É... Né? Aqui é um... 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 Exemplo. Né? Como é que funciona. Né? Quando o usuário acessa a GUI. E ali nas opções fazer o upload da ISO. Né? Então... O Cloudstack vai enviar um... Um... Request a System VM. Né? A System VM vai verificar. Né? Que é uma... Que é uma... Uma imagem ISO. Né? E o que que vai fazer. Ela vai... Conectar ali no... Seu... Storage Secundário. Né? E vai... Fazer... A... Vai fazer a gravação. Né? Então... Vai fazer esse meio de campo. Tudo aí. Pra... Pra ti. Do usuário ali. Que tu clicou pra fazer o upload da ISO. E ele vai jogar tudo ali no Storage Secundário. Pra ti ali. A System VM. Console Proxy. Tá? O que que é essa System VM? Ele... Ele... Ele fornece... É... Console da VM. Através de uma interface Ajax. Em cima de uma MetaTP. Ou uma MetaTPS. Ele vai se conectar ao VNC do hipervisor. Né? Então, por exemplo. Tu subiu ali a tua... A tua instância. A tua VM. E... Por algum motivo. Tu gostaria de acessar. Diretamente a máquina. Né? Tu vai ali. Tu vai clicar no... No... No console. Né? Ele vai abrir pra ti. E tu vai aparecer ali. A opção ali de... Como se tu estivesse na frente da tela mesmo. Na... Da máquina. Então... Não tem... Problema... Algum. Né? Por exemplo. Um exemplo. Um exemplo. O cara vai ali. Tem uma... Uma VM com um Windows Server. Que eu já vi acontecer. E o magrão foi ali mexer nas redes. E... Por descuido. Ele acabou desativando a placa... A placa de rede. Aí... Obviamente que... Ficou sem acesso a rede. Aí... Para corrigir isso. Através da CSTVM. Abrir o console. Conectar localmente na máquina. E... E... Ativar novamente a... Interface de rede do Windows. Então... Isso aí acontece muito. Né? E... Novamente. Se tu destruir esse console Fox. Ele vai se recriar. Novamente. Não tem... Problema. Nenhum. Aqui como é que... Funciona... A... A conexão ali. Né? Dessa CSTVM. Né? Dessa CSTVM. O usuário faz a... A conexão. Né? Conecta. Né? Verifica. Né? Ele... Ele... Precisa resolver DNS também. Né? Que ele vai te retornar ali. Então... Ele vai conectar ali no... No host. E te retorna ali certinho. Sem problema nenhum. Então... É bem... É bem tranquilo mesmo. O... O virtual router. Né? Né? Esse virtual router. Né? Ele fornece vários serviços de rede. Né? Né? Por exemplo. DHCP. DNES. NAT. STATIC. SOURCE NAT. FIRO. Né? Liberação de portas. UPPM. Né? Servidor de EURES DATED. Metadados. Chave SSH. Né? Agência método de senhas. Redundância usando VRP. Ele não responde a ping na interface pública. Né? Nas zonas avançadas. Tu pode ter um VR por rede Quest. Né? Por exemplo. Na... Na zona avançada. Né? Tu pode trabalhar com uma... Uma nuvem privada mesmo. Tu pode ter várias redes Quest. Por exemplo. Tu tem ali uma... Uma rede somente para o pessoal... É... De homologação. Né? Pro sistema de homologação. Tu pode ter uma rede pro sistema de... De produção. Tu pode ter uma... Outra rede para um outro setor. Pro setor de qualidade. Enfim. Então... Cada... Cada rede. Né? Vai ter um... Virtual Router. Né? Então... E esse Virtual Router. Ele... Ele... Só é iniciado. Depois que a primeira VM seja iniciada. Né? Tu cria o... Virtual Router. Ele vai estar aí parado. No momento que tu criar... Uma VM. E ela iniciar. Esse Virtual Router. Já inicia junto. Né? Vai iniciar. Inicia. E já vai... Prover esses... Esses serviços. Ele vai ser o DHCP. Vai dar o DNS. Né? Vai ser tudo. Tu... Vai ali. Vai direcionar as portas. Liberar as portas. Que precisa. Né? Hã... Como... Como... Eu falei, né? A questão da... 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 Da chave SSH. Né? A tua chave ali. O router vai fazer isso para ti. Né? Vai solicitar. Que a VM seja reinicializada. Pra quando reinicializar já. A tua chave. Já está incorporada lá dentro. Né? Na questão de zonas. Básica. Né? É um por pod. Cada pod. vai ter um virtual router e é somente com um serviço básico de rede, né, source NAT, file, uma coisa bem básica, assim, né, só vai ali e tu vai liberar, só vai ali liberar as portas, a questão do firewall, liberar ping, só isso, é bem simples. Na zona avançada ele já vai pro vdns e tudo, ele é o dnsp, então ele já faz tudo pra ti, né, então são essas três system vm que o Cloud Stack ele trabalha pra fazer toda essa, toda essa parte aí pra ti. É, como eu falei, né, tu utilizando uma rede, né, tu tem as tuas vms ali, né, tem ali o virtual router, né, uma rede L3 ali, o virtual router vai prover um dhcp, um dns, tudo, tudo vai ser, né, pelo virtual router ali, né, subiu a tua vm, ela vai ter ali o teu IP, tu só vai fazer a liberação de porta, criar algum, verificar firewalls, também pode configurar uma vpn, né, pra ti ter acesso a toda tua, toda tua rede ali, através de uma vpn, né, pelo virtual router, né, na hora que tu tem ali toda tua rede fast, então pra ti não tá liberando um monte de porta pra dentro das tuas instâncias, que tu tem várias ali pra testes, redes e tal, a coisa mais tranquila que tem é subir e configurar uma vpn e libera somente ali o acesso pro vpn, depois tu conecta ali pra vpn e tu já tá na mesma rede e aí tu consegue trabalhar de uma maneira mais, mais tranquila com acesso a toda, vai tá no mesmo nível ali, né, vai ter acesso a todas as tuas vms, então tu consegue fazer todo, todo esse trabalho aí. E aqui como se fosse uma rede mais comum ali, né, o virtual router, ele só vai tá no nível das vms ali, só vai pra vms ali, da hsp, dns, e era isso, né, questão da vpn já não vai ser mais parte do virtual router, né, aí vai ser o nível mais acima, né, então tu vai ser isso aí mesmo, é bem simplão mesmo essa parte, né, então essa parte aqui é o mais ideal, mais tranquilo de se trabalhar, né, pra gente ter uma nuvem assim mesmo, com primes, né, ou na nuvem, pode, de repente, prover pra ter os clientes, assim, e agora temos as ofertas de serviço, né, oferta de computação, oferta de disco e oferta de rede. Oferta de compute, né, ela pode ser alterada, né, dependendo, né, da sistema operacional e tal, pode ter necessidade de tu fazer um reboot na VM, né, então essa oferta aí, tu vai definir ali cpu, né, memória, né, então cpu, memória, enfim, é bem tranquilo, depois tu pode, pode, pode ser alterado depois ali, por exemplo, tu tem várias ofertas ali, uma cpu, 512, duas cpu, 1 giga, duas cpu, 4 giga, 4 cpu, 8 giga, conforme é a, conforme a tua instância, tua VM tá trabalhando, de repente tá usando muito recurso ou pouco recurso, tu pode ali alterar, né, pra liberar mais recurso, pra depois utilizar em outra, outras instâncias, né, então sempre é bom ficar de olho, cuidando sempre, né, caso tu administre tudo, sempre fica bom ficar administrando, se não tá utilizando recursos desnecessários, né, alocados a uma VM que, né, pode ser utilizado em outra. Oferta, oferta de disco, pá, eu acabei esquecendo de alterar, mas é oferta de disco, como eu falei na oferta de disco, tu pode trabalhar com tags, como eu falei mais cedo ali, por exemplo, tu tem três discos, HD, um SAS e um SSD, tu pode colocar a tag de HD, uma tag SAS e uma tag SSD, por exemplo, né, no momento que tu for selecionar a oferta de disco, ah, eu prefiro um disco de 50 giga HD, tem um 50 giga de SAS ou 50 giga SSD, aí no momento que tu vai provisionar uma máquina, ah, essa aqui vai ser uma máquina de banco de dados, ah, então na hora que eu selecionar a oferta de um banco de dados, então eu vou ter que selecionar aqui um disco, né, que esteja com a tag SSD, vai ser mais rápido pra trabalhar, né, trabalha também com QoS, mas através de software de virtualização ou storage, né, e tem a opção custom, né, essa opção custom, é, no momento que tu, tu profissionar uma máquina, tu vai marcar custom e tu vai digitar ali o tamanho do disco que tu gostaria, né, ah, por exemplo, não tem ali, por exemplo, 30 giga, então eu vou colocar custom e vou botar ali no disco ali, né, 30 giga, por exemplo, se na oferta tiver tudo 50 para cima, ah, mas eu só preciso de 30 só para fazer um teste ali, e coisa rápida, então, né, posso colocar a opção de custom, também, não tem problema. Oferta de rede. As ofertas de rede definem qual serviço de rede ou características estarão disponíveis para o usuário final virtual em suas redes, então, tu pode, é, trabalhar, né, com, com várias opções, né, então, que vai ser entregue ao, o rotinador virtual, né, isso aí também pode deixar, é, algumas coisas disponíveis para o usuário final, né, dele, dele fazer ou não, né, por exemplo, mexer em firewall, essas, essas coisas e tal, né, então, não tem muito, muito, muito mistério, não, né, então, oferta de rede, geralmente, é bem, é bem tranquilo, né, não tem muito. Algumas características e serviços, né, né, questão de oferta, né, a velocidade da rede, se vai ser isolado, compartilhado, persistente, né, VLAN, IP específico, VPC, modo de conservação, tags, né, pode trabalhar com tags também, né, o serviço, VPN, DHCP, DNS, firewall, load balance, é, o relacionamento da portas, o grupo de segurança, a lista de controle, a rede virtual, enfim, são, são vários, assim, que tu pode, pode trabalhar totalmente isolado, não, enfim, né, também é uma coisa bem, bem, bem tranquila mesmo, se tu seguir muito, dependendo do, do teu negócio e tal, não, eu só quero uma coisa um pouco mais simples e tal, então, vai ser uma rede simples, não vai ter problema nenhum, vai trabalhar tranquilo. Domínio, contas e usuário, né, então, tu pode criar um domínio, né, que é uma unidade organizacional para as contas, né, uma conta representa um tenant, um inquilino, cada conta, pelo menos, tem que ter um usuário cadastrado, né, usuários dentro de uma conta, eles compartilham recursos e não estão isolados dos outros, todos os recursos pertencem a uma conta e não ao usuário, né, quando eles compartilham os recursos, por exemplo, eu tenho ali, né, um domínio e tal, crio ali umas contas, né, e adiciono os usuários, por exemplo, o pessoal de desenvolvimento tem uma área lá somente para o pessoal de homologação, né, para subir as VMs de homologação, tudo, 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 então, tem cinco pessoas trabalhando, todas essas cinco elas vão subir em algumas instâncias, vão trabalhar e vão excluir, então, na configuração ali, elas vão compartilhar o mesmo recurso, então, se eu disponibilizar ali, eles vão ter disponível 32GB, 16CPU e 2TB de disco, então, esses recursos vão ser compartilhados entre eles, então, eles vão ter que trabalharem junto, né, e para trabalhar certinho com os recursos, para alguém não estar abusando, né, porque como é compartilhado, então, se alguém, por exemplo, subir lá uma instância lá com todos os discos usados, aí a outra pessoa não vai conseguir subir uma instância, porque já está limitada e já foi usado todo aquele recurso, né, então, tem que ter esse cuidado aí também. Então, né, com a questão do root admin do CloudStack, que vai ter acesso a configurar ali as ofertas de serviços, as configurações globais, vai ter acesso a toda a infraestrutura, né, doma admin, né, vai ter acesso aos domínios, né, e vai ter acesso ali às ofertas de serviço que tu, como um doma admin, pode alterar, ajustar, né, para liberar para os usuários, né, então, bem tranquilo. O usuário ali, né, vai ter ali acesso ali às instâncias, né, storage, rede, templates, né, as contas, enfim, limites, né, então, como eu falei ali, a questão dos usuários, o usuário pode limitar a quantidade de instâncias, né, para definir ali para um pessoal ali, para um grupo, um setor, enfim, pode limitar tudo isso, por exemplo, o pessoal do homologação ali, pode definir ali que eles tenha 50 instâncias, 30, 10 instâncias, só pode subir 10, depois disso ele não vai conseguir subir mais, né, tu pode, número de VPCs, número de CPUs, a quantidade de memória, capacidade do storage em gigabyte, memória em megabytes, a quantidade de redes que eles podem criar, o número de endereços IPs públicos que tu pode definir para eles utilizarem, né, quantidade de snapshot, número de templates, né, tudo tu vai definir para eles, e eles, né, no caso ali de um setor ou alguma coisa assim, para o, por exemplo, o pessoal da homologação ali, né, dos desenvolvedores, a parte da homologação, se tu tem, tu definiu ali um limite de 30 instâncias, então eles vão ter 30 instâncias, né, então se tem 30 usuários ali, essas 30 instâncias vai ser para os 30 usuários, então todos eles vão compartilhar o mesmo ambiente ali, então se for são 30 instâncias, eles só vão conseguir usar 30 instâncias, número de VPCs, CPUs, a mesma coisa, eles compartilham tudo o mesmo, então sempre é bom informar o pessoal disso, né, para não ter problema de alguém ali depois entrar em contato e dizer, olha, está dando erro aqui no CloudStack, que não está deixando eu iniciar instâncias, aí tu vai lá, analisa log, verificar tudo, aí tu vai verificar aqui eles subiram já toda a quantidade de instâncias e o outro ali que não vai conseguir subir porque já estourou o limite dele, deles, estourou o limite deles, ó, já subiram 30, não tem mais como subir, então eles têm que se organizar e ver o que não está sendo usado, né, para remover, para ele subir uma outra instância, isso vale para o número de VPCs, número de CPU, quantidade de memória, storage também, né, então é isso aí. Temos agora, né, o CloudMonkey, o que que é o CloudMonkey? Ele é um CLI, né, ele também tem um preenchimento automático, por tab duplo, pesquisa reversa, com Ctrl R, que é bacana, atalhos de teclas compatíveis com MX, para quem é fã de MX, vai se dar bem com o CloudMonkey, e a saída pode ser tabular ou JSON, né, então tudo que tu, tudo que tu faz com via interface web, tu vai fazer com via linha de comando, né, verificar ali, é, qual é o supervisor, qual é a instância, rede, enfim, tudo, é a mesma coisa, é a mesma coisa que tu vai conseguir, então não tem problema algum, é bem fácil, é bem tranquilo, né, desde que tu conheça bem o CloudStack, começar a usar o CloudMonkey, aí fica até mais prático e mais rápido, né, então não tem problema, caso também tu não queira, pode verificar, utilizar o Ansible também para isso, que já tem um módulo dele lá para o CloudStack, que funciona tranquilamente, então, uma outra alternativa também, né, para se trabalhar, né, aí tu vê o que sai melhor para ti, o que é mais rápido e prático, né, então, né, desde que tu conheça bem o CloudStack, depois, utilizar a linha de comando, usar o Ansible, você torna muito mais agradável e automatizada para ti, né, então, é bem tranquilo. E, como eu falei, né, o CloudStack, agora ele tem ali o CloudStack Kubernetes Service, né, então, tu pode provisionar um CloudStack Kubernetes dentro do Apache CloudStack, então, tem mais aí uma, né, um serviço mais interessante, né, embora muitos preferem subir do zero, né, já tem ali as suas configurações prontas, com derraforo, e encimo, né, então, não tem problema nenhum, né, aí fica mais a escolha de cada um, ou utilizar do próprio CloudStack, ou, né, tu já subiu uma do zero ali, então, isso aí é a escolha de cada um, né, então, ali já, já não tem problema nenhum, né, tu pode subir e depois tu pode ir adicionando, né, mais nodes ali, ó, o Kubernetes, então, é bem tranquilo, assim, né, não tem problema nenhum, né, subir já pra fazer alguns testes, é bem interessante, é bem tranquilo, né, não tem nada de anormal, não, né, então, fica a gosto de cada um, ou utilizar o do CloudStack, ou utilizar o outro, fazer a instalação do zero ali, já com a, já a seu gosto ali, né, se tu já tem tudo ok ali, configuradinho ali, é só executar, beleza, aí a escolha de cada um. Bom, eu vou deixar aí os links, aí, o acesso do CloudStack, pra quem não conhece, dá uma lida ali, entra no site, dá uma olhada na documentação, né, e ali tem a lista de discussão dos usuários do Apache CloudStack, então, tá aí, né, os dois links importantes, né, deem uma olhada ali, né, vê o que que acho, né, e aqui é o meu contato, né, o meu e-mail, caso alguém queira trocar alguma ideia, né, se alguém ficou com alguma dúvida, então, deixo aí o meu contato. E quero agradecer aí a todos aí, um muito obrigado aí, pessoal, muito obrigado. Feito. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto